O BNDES e a Petrobras estão cada vez mais unidos para o desenvolvimento da transição energética no país. O banco promoveu hoje em São Paulo o seminário Caminhos para a Transição Energética Justa no Brasil. E durante o encontro, a Petrobras anunciou o cronograma de exploração na bacia da Foz do Rio Amazonas, no Amapá. As mudanças climáticas assustam e levam os governantes do mundo todo a acelerar o processo de transição energética. É essencial que os países invistam em fontes renováveis e limpas. O Brasil desponta como protagonista neste processo com o uso de 48% de energia renovável, muito acima da média mundial, que é de 15%. E o próximo passo é gerenciar de forma eficiente os recursos hídricos, solar e eólicos ainda inexplorados pelo país para conquistar mercados e alavancar a economia brasileira. Para reconstruir, industrializar, modernizar e patrocinar a transição com uma economia de rede sustentável. Por entender a importância do assunto, o BNDES promoveu um debate com especialistas e autoridades. O presidente da Petrobras participou da abertura do evento. A empresa trabalha em duas frentes, conquistar a liderança no processo de transição energética e expandir os horizontes com a exploração de petróleo na margem equatorial do Rio Amazonas. Otimista, ele espera iniciar as perfurações em 2024. Nós temos toda a expectativa legítima de ainda no primeiro semestre do ano que vem, ou no mais tardar ao longo do ano, ir rumo ao Amapá para perfurar a margem equatorial. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, defendeu investimentos no setor de petróleo para ajudar a financiar a transição energética no Brasil. A Petrobras tem um papel fundamental para continuar produzindo petróleo, petróleo de qualidade, reduzindo o custo, aumentando a eficiência e descobrindo novas reservas. E isso não se opõe. Ao contrário, se nós tivermos inteligência estratégica, essa renda do petróleo pode ser o grande diferencial para o Brasil acelerar a sua transição energética, o processo de descarbonização e ser o primeiro país do G20 com uma grande emissão histórica a entregar carbono zero.